E olha, desde o dia 6 de maio deste ano, operacionais do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado tem realizado diligências na região do Pantanal Sumatogrossense com o objetivo de localizar e apreender a aeronave com bandeira boliviana e sem prefixo aparente aí que realizou voo e um pouso não autorizado pelos órgãos de controle do espaço aéreo brasileiro. Segundo os policiais, os criminosos haviam retirado as asas da aeronave, como você vai vendo aí nessas imagens, para tentar ocultar as evidências do crime, realizando aí a alteração da cena do crime. O avião, ele foi removido do ponto de pouso, né, uma região de mata ali. Havia indícios também de que os criminosos pretendiam resgatar e reparar clandestinamente o equipamento para seguir com as práticas ilícitas. Mas, como você vai vendo nas imagens, os policiais da Draco frustraram a ação. Ontem os policiais removeram essa aeronave que você vai vendo para a custódia do Draco com uma mega operação. Agora, as investigações seguem em sigilo para localizar e apreender as asas que foram retiradas da aeronave, tentar identificar a origem e o responsável pela aeronave boliviana sem prefixo aparente aí e apurar também a natureza da carga transportada. Ou seja, eles retiraram as asas da aeronave, por quê? Porque nas asas estava o prefixo da aeronave. E pelo prefixo da aeronave você consegue identificar todos os dados, né, quem é o proprietário da aeronave, de onde essa aeronave é, né. Então os bandidos tentaram ser mais ligeiros, tentaram ser mais rápidos que a polícia. Mas a Draco chegou lá e quando a Draco chega, rapaz, a sirene come e não tem para ninguém não. A polícia é mais rápida. Eles conseguiram, conseguiram aí apreender essa aeronave e agora as investigações seguem para tentar localizar o dono dessa aeronave. Aliás, aqui no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem acontecido muito isso, né. Os indivíduos eles praticam essas ações por conta de aeronaves clandestinas, né. Eles voam um pouquinho mais baixo para que o radar não pegue. Mas muitas das vezes acontece isso aí, ó. A aeronave dá pane, a aeronave cai e aí eles tentam esconder. E foi o que aconteceu. Tentaram esconder essa aeronave, mas não deu não. A polícia chegou e conseguiu pegar. Parabéns aos policiais da Draco que realizaram um trabalho maravilhoso. Isso lá, próximo ali ao Pantanal, né, na área pantaneira ali, onde tem bastante mata. Eles conseguiram retirar esse avião da mata e conseguiram apreender esse avião, né. Esperamos que essas práticas diminuam aqui na nossa região, já que a polícia tem batido bastante nessa tecla para tentar prender e recuperar essas aeronaves aí, que muitas vezes são aeronaves roubadas, são aeronaves furtadas, enfim, né. Parabéns à atuação da polícia.